Vou tirar foto pra mandar pra ele Só manda foto, né? Só manda foto Pronto, puse as malas lá fora e você vai sair chorando Oi, eu sou a Ingridia O'Hara e sejam bem-vindos a mais um Dica do Canal E pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo algo que eu nunca fiz aqui no canal É uma coisa que vários youtubers já fizeram, mas eu nunca fiz E como vocês sempre pedem, hoje vamos trollar o Time Como sempre, né, gente? Porque é a pessoa mais trollada aqui do canal É a pessoa que vocês mais gostam que eu troll E hoje a gente vai fazer uma trollagem totalmente diferente Ele não está em casa e eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito divertido Ai, gente, não sei, eu acho que vai dar ruim pra mim porque o Time já tá cansado e tá por aqui comigo De eu trollar ele, então eu acho que... Eu não sei, eu acho que ele vai ficar muito bravo comigo Eu tô com medo da reação dele, real, eu tô rindo de nervoso Porque quando eu fico nervosa, eu começo a ficar com esse sorrisinho bom aqui, tá vendo? E pessoal, já dá muito like aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho Rumo a 5 bilhões, pega esse vídeo aqui, manda pra uma amiga sua ou um amigo seu E manda pra aquela sua amiga que tem namorado que aí, pra ela fazer trollagem com ele Mentira, não faz não, gente, fala pra ela não fazer, mas manda pra ela, olha amiga Essa garota aí fazendo besteira com o namorado dela, olha E me siga lá no Instagram, que é a robo rara Ingrid, que é esse que tá aparecendo aqui E vamos para a trollagem A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter esse celular aqui Estreia da Maranhão, puxou Ai, o que que é isso? Pera A gente vai trollar o Tales Ai, não quer prender Eita, o que que tá acontecendo? Foi, 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 foi Nós vamos fazer uma trollagem via telefone com essa música infiel da Marília Mendonça Essa música fica falando, gente, é o seguinte, não sei se você conhece a música, mas é uma música bastante famosa E ela diz sobre um cara que foi infiel com ela E nós vamos mandar mensagens pro Tales, pro WhatsApp dele, letras, partes da música Desde o início até o fim, eu vou do início até o fim E aí a gente vai ver qual vai ser a reação dele Claro que a gente não tem aqui a cara dele pra ver, porque ele não tá em casa Ele está trabalhando Ai, gente, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Ele odeia que eu trole ele quando eu tô trabalhando Ele não tá aqui em casa trabalhando hoje fora Ai, tô nervosa, não sei Eu acho que eu não vou fazer esse vídeo E eu acho que eu não vou fazer Tem que fazer? Não vi, eu não vou, o Tales, tipo... Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar Esse vídeo, ai, eu não acredito, gente Olha, o Tales, ele fala, amor, para de me trollar Quando tiver trabalho que eu fico sem saber o que fazer Eu tô nervosa, ai, gente Tá, mas vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos fazer essa trollagem É uma disputa Eu não quero te provocar Descobri com o celular na infância e procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Traidor me faz esse favor Ei, 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 fiel Eu quero por você morar no motel Então hoje é espertado do meu coração Ei, 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 ei Eu quero ver Errei a música Eu tô com a letra aqui da música, ó Infiel E a música começa assim Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Vou mandar pra ele, vou mandar pra ele Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar E agora a gente vai sincronizar aqui, ó Vamos botar pra gravar Começou Vou bater palma aqui Pra editora saber, né Que assim, ó Sincronizou Sincronizou E vamos agora começar com a troll A letra aqui diz no início, ó Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar E eu vou começar enviando isso pra ele Ele me mandou uma foto Ele tá online Ele tá me mandando coisa O Thais, ele fica me fazendo De, tipo, de pessoa pra receber mensagens, sabe Vamos supor Às vezes eu quero guardar Tipo, sei lá É, eu quero escrever coisas pra anotar Aí eu vou mandar pra ele Ele deve tá me mandando aqui Coisas também pra guardar pra ele também Isso não é uma disputa Não quero te provocar Ele tá online ainda agora Ele tá online ainda agora Oi, amor Tá, o que que é o próximo? O que que é o próximo? Ai, gente, eu tô ansiosa Parada Tá Descobri faz um ano E tô procurando pra dizer Hoje é farsa, vai acabar Vou escrever isso pra ele Como é? Tem como copiar aqui? Ai, tem Eu copio Colo pra ele Genial Descobri faz um ano E tô procurando hoje pra dizer Vou só adaptar aqui, ó Hoje, senão ele pode desconfiar, né Hoje é farsa, descobri faz um ano E tô te procurando pra dizer Hoje é farsa, vai acabar Gente Ai, gente Será que ele vai acreditar? Eu tô com medo dele não acreditar Mas olha Eu nunca trolei ele assim por telefone Então eu acho que ele vai acreditar Ele mandou um ponto de interrogação Tá Vamos ver Próxima coisa Ele deve, tipo Não tá entendendo nada Ó Mas o que que dá pra entender aqui, ó Descobri faz um ano E tô procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Eu acho que isso Não vai fazer nenhum sentido Ele botou Não estou entendendo Será que eu demoro um pouco pra responder? Vamos mandar isso Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Eu não faço a menor ideia O que isso quer dizer Essa frase, gente Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Eu não sei o que a Maria Menosa Quer dizer com isso Mas a gente tá enviando No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Essa, essa Já copiar Pra mandar pra ele Que agora tá chegando A parte boa Eu não vejo a hora De chegar na parte Que ele chama de infiel Ele tá digitando Tá digitando Você quer que eu vá embora Não, mas estamos indo Tá andando Então quer dizer que Ele tá acreditando Tá No momento deve estar feliz E achando que ganhou Vou tirar as coisas As coisas que estão em maiúsculo Porque eu acho Que ele pode desconfiar Sabe? Tipo Que eu tô copiando Colando É assim Acho que fica bem natural No momento deve estar feliz E achando que ganhou Ele quem? Ihhh Ele mandou aqui Você quer que eu vá embora Ele quem? Ihhh Ele perguntou ele quem? Para Calma, gente Calma Ó Vamos mandar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Foi É isso aí Entenda o que quiser Ele é talento Ele tá online Digitando 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 Tá digitando Gente, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? O que aconteceu, amor? Ele tá no carinho, viu? O que aconteceu, amor? Vamos, então Para a próxima frase Eu vou mandar para ele assim Com certeza você vai vir atrás Vou, tipo, adaptar Para ele Senão ele vai, tipo Vai ficar meio confuso, né, gente? Com certeza Você vai vir atrás Mas com outra intenção O Thales aí tá demorando Para responder Ele não tá respondendo rápido Eu acho que ele tá analisando Saiu Entrou E não tá escrevendo nada Ai, tô ficando preocupada Deixa eu ver a próxima frase Deixa eu ver Que ele não tá falando nada Tá sem casa Sem room E sou a única opção Vou mandar assim pra ele Por que isso? Não estou te entendendo Ele tá sério Porque ele tá colocando Coisas com ponto E ele tá perguntando bem sério Ele não tá abrevindo as coisas Não tá nem escrevendo errado Ele sempre escreve as coisas Tudo torta pra mim Gente, eu acho que É esse o sentido da música Só a única opção Ele demora muito Pra responder Tipo, ele tá online E tipo Eu acho que ele tá analisando Muitas coisas assim Pra saber o que ele vai falar Ai, ele mandou Como assim? Claro que você Minha mãe começou Ai, gente Será que ele vai entender? O que eu tô querendo dizer? Ai, pera E agora Será que aguenta? É a próxima Próximo trecho E agora Será que aguenta? A barra Sozinha Se saber de tudo Se vir a culpa Não é minha Eu não sei se isso Vai colar muito Eu acho que eu já vou pular Pra parte O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Acho que essa aqui é boa, viu? Ó, vou pular pra essa parte aqui Do seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Porque A parte de cima Eu acho que Ele não vai entender Como Tipo, que eu tô acusando ele De traição Sabe? O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Mandei 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 É isso aí Agora O bicho vai começar a ferver Agora O negócio vai começar a esquentar Pessoal É agora É agora Tá ditando Tá ditando mais rápido, viu? Tá ditando mais rápido Ele mandou Amor Que isso Mandar Pus as malas lá fora E você vai sair chorando Vou mandar isso Pus as malas lá fora E você Vai sair chorando Já sei o que vou fazer, gente Vou colocar as malas lá fora E vou tirar a foto Vem comigo Vou tirar a foto Pra mandar pra ele Só manda a foto, né? Só manda a foto Pronto Pus as malas lá fora E você vai sair chorando Pus as malas lá fora Eu posso esquecer a mala Vamos esperar agora ele responder Ele tá off O line Ele mandou Por que você colocou a mala aí fora? E as roupas estão aí dentro? Eu vou mandar a próxima frase Muito brava Essa competição Por amor Só serviu pra me machucar Não, pera Agora entendi o sentido da música Eu acho que ela A Maria Mendonça Tá cantando com uma outra mulher Ou não? Gente, comenta aí embaixo Qual é o sentido da música Que eu tô entendendo ainda Sabe? Essa traição Só serviu pra me machucar Adaptei pra bomba Vou ver aqui a próxima coisa Que eu vou enviar pra ele Ele tá me ligando Ele tá me ligando Ele tá me ligando Ele tá me ligando Vou cancelar a ligação Tá ligando de novo De novo ele tá ligando Vou cancelar de novo Não vou atender, gente Não vou atender Tem que passar a seriedade Tão vendo, né? Tá? E se entrar em bagulho Vai ficar doido Qual a próxima coisa Que eu vou mandar? Aqui, ó Tá na sua mão Pera Tá na sua mão Você agora Ele tá me ligando Pelo normal Eu vou deixar chamar E não vou atender Bola dona Ou eu atendo E falo alguma coisa Vou atender e falar Infiel Infiel Tá ligando de novo Ele tá ligando de novo Infiel Vou botar agora Ele ligou de novo Vou colocar aqui agora Assim, ó É... Não posso atender Pronto É isso aí, gente Não posso Envie mensagem Não posso atender Ai, eu vou botar aqui agora Ai, ele não para de me ligar Não dá pra continuar a trollagem assim Não dá Desliguei Desliguei, gente Chega Pera Chega Ai, Thales Eu preciso continuar a trollagem Ele ligou muito Ele mandou o que tá acontecendo Porque não me atende Tá na sua mão Vou botar Você agora virou Você agora virou Virou Ai, tô nervosa Gente, tá ligando tudo errado Virou Um traidor Me faça esse favor Infiel Traidor O que eu fiz Foi o que ele mandou Infiel Infiel Vou botar a próxima frase Ele tá digitando Amor Eu vou botar aqui, ó Eu quero ver você morar num motel É isso, gente É a última frase agora Espera Deixa eu adaptar Vou mandar agora A última frase da música Mandei Gente, tá digitando Ele tá demorando muito pra digitar Eu tô ficando nem a bola Eu não quero sentar Mas o que aconteceu? Ai, Thales Gente, o Thales Ele tá na manivela Eu não fiz nada Eu nunca te traí Já pensou que eu tô trolando ele? Ele fala que ele me traiu mesmo Ai, seria horrível Eu amo você Ai, gente Eu não vou Eu não quero mais trollar ele Ai, gente Será que eu falo agora que é trollagem? Oh, espera de chegar em casa Ai, eu não sei Eu amo você O que houve? Eu não sei se Eu falo agora Será que eu falo agora, Bia? Eu acho que sim Ou não Não deixa ele sair mais tempo Ah, não Eu não quero mais trollar ele Eu fico assim Tipo, sei lá Ele mandou aqui, ó Amor Espera Calma Antes do próximo passo Eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho E, gente Manda esse vídeo Nossa, ele tá digitando muito Ele tá digitando muito Manda esse vídeo pra uma amiga sua Amigo seu que precisa ver essa trollagem Cadê você? Ele tá... Vou botar Tô aqui Gente, decidi gravar Não sei porque eu tô falando baixo Mas eu tô com medo dele chegar aí Então Faz um tempinho que o Thales saiu Já faz um tempinho que a gente pode gravar E eu decidi esperar o Thales chegar E a gente tá aqui esperando Quando ele chegar A Bia vai tentar gravar Ou eu vou tentar gravar A gente vai ver como é que vai ser, gente Pra ver qual vai ser a reação dele Porque a gente prefere ver Como que ele tá a cara dele Pra gente mostrar pra vocês, entendeu? Porque, tipo Eu quero falar pra ele que é trollagem Cara a cara Que palhaçada é essa aí Por que minha mala tá aqui? Por que minha mala tá aqui? Hein? O que que tem aqui dentro? Eu não quero conversar sobre isso na frente daquilo É? O que que foi? A Bia falou tudo O que que é que é? Pô, eu tava rindo não, cara O que é até foi que a gente tá Essa doida Doida não Doida você, né? Doida você, né, Thales? Não estou entendo hoje na hora de morrer O que que você tá fazendo? Tô vendo a conversa aqui Você não viu não? Já não é o suficiente pra você? Agora eu vou morar em uma terra Cara, eu tô muito doida, cara Por que essa mala tá... Tá com a toa aí É aquela mala que tinha cheia De quando eu viajei Desculpa, cara A Bia sabia disso aí, Bia? Sabia Essa foi uma da escondidinha ali, né? Caraca, você tem que trair Não, não é essa não Ah, desculpa, amor Não, não Ah, então você vai fazer minha mala Que eu vou viajar amanhã Você vai viajar amanhã? É Aí eu tô confiço de fazer mala Você vai me lavar sozinha aqui Não, amor Só um dia e meio Eu tenho medo de ficar sozinha Agora eu tô olhando pra cá Não, eu tenho medo de dormir sozinha Vai que a gente não pode dormir aqui Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Dá muito, muito, muito like aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho Espero que vocês tenham curtido essa trollagem Ai Mas tava nervosinho Porque como que você chegou tão rápido aqui? Ué, eu não sou piloto Não, você veio muito rápido Você sempre chega depois de 6 horas da reunião Mas cadê a doida? O que a doida da minha mulher tá fazendo agora? O que ela inventou agora? Gente, dá like aí embaixo Se inscreva no canal E é isso Um beijo pra todos vocês E fiquem felizes Tchau Tchau Tchau